Por que esteja sem amor? 3Córico Prefeira Poz ada 10-1 6-6 6-6 Division, Deus deus 15-9 Não. Ele, Jesus... Jesus disse a de velho... Jesus... Ah, Jesus é mimimento. Eu, ele, disse a Jesus sou-me aqui. Jesus Cristo é mimimento! Não, eu já noto, eu tenho que... Homem Jesus, vô-lhe ter ré. Vós, que o ronjou, eu já li cada um. Ele, foi meu ronho, eu me tiro, assim. Homem de fins... Câmera, não, eu vi bem ainda. Eu sou do... Até o bichete era de branco, minha velha. Eu vi... Eu vi só, assim... Iblad... Iblad... Fô de mestre, eu aglode. Se caim de certo. Men... 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 Fomei só é, let. Vi, se a for, que eu tô... Iensi é dita, só... E os linhas fim pra cigarete ré, e os linhas nus. Ué? 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 Eu fô, acho que a gente é pra né. Porra, eu fô. Ué? 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 Eu sou de cabeleta, insó. Ué? Antô, antô, íens... Se ele... Menguém eu disse, ou não. Eu disse hábit. Ele vou, bala, eu acho, uma neste bíblia. Ué? 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 Eu sou, um, um, nítico, a Rita, de parte. Eu fô... Eu acho que a própria gente não é o relador, né? E assim, da pessoa faz erro. Eu me entendo aqui. Eu sou forte dos catenca. Um homem menos eu fraco. Eu vi que ele não come do e fraco. Ele é te te que eu te menino, é esse meio racista. Ele é te te que me lembra. Andra. Ele é tu, você é Andra? Ele é tu, você é? Aham. É te que? Tenki? Fala, cannei vó. Vó ioba du mé. Tu vó 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 folga vó ioba du mé? Vé tu, tenki vó folga dão folga. Escreva aí vó, der. Vó foltora dão folga vó ioba du mé. Minha vende, de eta folga, tamo esteque, se você te der, é é. Ió lê de mei, minha mina. E pora hei, pora tenei vó bá, né? Eu vó, é, eu vó vende, e agolani vende noko, eu furo que só te de mei, edéi vó bá, né? Só te de mei, dena flika, é cinzki. E, e ó, tiggeti, teó cinzki, A menin, ó, e, ó, E eu... Eu, por favor... Estudei a minha escola. Por favor, eu fiz tudo. Eu fiz muita coisa. Eu vi muita coisa. Eu já sou uma mulher que se tornei para mim e me deixa lá. Eu não fiz muita coisa. Eu não fiz muita coisa aqui. Eu, eu fiz muita coisa aqui. Eu fui para o meu próprio. Eu fiz muita coisa aqui. Ele é ó, ó a fóra, vi ela ali que... Berranda lá ali que... Berranda... Alá, só um do ré, ele vira igual a berranda lá. Tem que... A do berranda é menos, só tem que... Desse o ré, acho que o berranda é meio velho. Pois tá vendo? Ando tem que... É de só ré! Só um Jesus é neide. Fiz todo. É de só ré! Só um berranda lá. Anama... Livre... Entrede... Ou se for que cleta potrede... Tonheira sinambona, cleta potrede... Vandalizeira! Eu tinha que ter assassino. Ó, fó! Ó, fóleira sinambona, cleta potrede... Vandalizeira! É só! Tô! Leira... Ahn... To rando, vendeira! Isto é fó, 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 gali, beij! É trágica! Munga... Borne, família, gaudita! Ó! O leira sinambona é realmente velho! Não sei ainda! É! É só do leirante! É! Do leirante, dão! É só treze viscordado! Entendeu? Focão de borne, está cachorro! O ramo lá que não... O ramo lá... Frão... 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 Frão...